Todos os dias, seu Isaías faz o mesmo percurso. Para atravessar a Avenida Barão de Gurgueia, zona sul da capital, ele conta com a ajuda deste sinal sonoro, que é um alerta a mais para motoristas e pedestres. Com certeza, é muito importante. E nós usamos esse meio para fazer a travessia das avenidas. Mas para as pessoas com deficiência visual, só a instalação dos sinais sonoros não é suficiente. É que, segundo eles, ainda é necessário que haja algumas alterações para que a passagem seja segura. Uma das ações é o reforço na manutenção das faixas. Esta, por exemplo, está apagada, o que é um risco para os pedestres, principalmente para os deficientes visuais. Até acidente já chegou a acontecer várias vezes com colegas nossos. Aqui nesse sinal que nós estamos agora, já teve várias pessoas que foram acidentadas. De acordo com a S-Trans, ao todo, existem 10 sinais sonoros em toda a capital. A previsão, segundo o diretor de trânsito e sistema viário, é de que mais dois sejam instalados na zona sul, mas ainda sem data prevista. São 10, a gente está instalando, está em processo de instalação, o semáforo, no caso, dispositivo sonoro, da fronte à maternidade Evangelina Rosa, na Avenida Gino Cunha, e nós temos mais dois semáforos a serem instalados. Um será na Barão de Castelo Branco e o outro na Henriual de Carvalho. Com relação à manutenção dos sinais e reparo das faixas, o diretor explica que o órgão já está tomando providências. Com relação à questão da sinalização horizontal, no caso a pintura, estamos também correndo atrás dessas faixas para que nós possamos deixar bem sinalizado, para que, principalmente, o motorista possa evitar, no caso, avançar um semáforo vermelho ou parar sobre a faixa de pedestres.